Vem cá, uma renda extra caindo na sua conta agora, dinheiro em conta, te ajudaria? Então você tá no vídeo certo. Nesse vídeo eu vou te mostrar 4 sites pra você simplesmente fazer uma renda extra do seu celular, de onde é que você esteja, da sua casa ou qualquer lugar que você esteja agora assistindo esse vídeo, tá? São sites confiáveis, testados e aprovados e eu vou te mostrar tudo. Como fazer, como mandar pra conta, então basicamente esse vídeo, ele é completo pra você sair daqui com uma renda extra ainda hoje. Só que onde eu te mostrar tudo isso, que você pode sair daqui realmente ganhando dinheiro, você sabe muito bem que horas são. Agora é hora de negócio, né? Então, vamos pro vídeo. Fala pessoal, o Thiago Araquim, com o assunto em ganhar dinheiro na internet. Fala a verdade, quem não quer, né? Só que eu tô cansado de pessoas mostrando sites fake, sites que não existem. E nesse vídeo eu vou te mostrar sites verdadeiros pra você fazer uma renda extra, ganhar dinheiro na internet de fato. Eu vivo da internet, alguns inscritos do canal, alunos vivem. E assim, esses sites que eu vou te mostrar realmente funcionam, tá? Só que lembrando, os dois primeiros sites que eu vou te mostrar é pra fazer uma renda extra. Você vai conseguir fazer ali uma renda complementar, tá testado e aprovado. Os dois últimos sites você simplesmente pode viver da internet dependendo do seu esforço, tá? Então é basicamente isso, tá? Então sem enrolação, vamos direto ao ponto pra que você consiga fazer isso aqui agora, tá? Vamos lá, você só precisa do seu celular e acessa a internet. Vamos pro que interessa. Só vai deixando o teu like e se inscrevendo nesse canal, porque o teu like leva esse vídeo pra mais pessoas e se inscrevendo você fica por dentro desse canal que quer sempre ajudar você. E habilita o sininho aí de quebra, beleza? Agora que você fez a sua parte, vem aqui pra tela do meu computador que eu vou te mostrar tudo. Claro, o primeiro site é o iSense, tá? Eu vou deixar todos os links na descrição pra que você não se perca. Mas se você quiser procurar aqui no Google, é esse daqui, tá? O original é iSense.com, fechou? Vou apertar aqui, tá? Lembrando que aqui eu já caí pra uma página aqui pro meu dashboard, pra minha, né? Pra minha, todo o painel de controle. Só que eu já tenho uma conta aqui, você vai criar. Pra criar é muito simples, vai ter o botão criar a conta, né? Você vai criar a sua conta ali, é só colocar o e-mail, senha, não tem problema nenhum. É só fazer isso, e-mail, senha, criou. Beleza? Bem simples mesmo. Lembrando que o site, ele é totalmente em inglês, tá? Ele é em inglês, lembrando que você pode traduzir a página, só você clicar com o botão direito aqui e traduzir a página. No celular, mesma coisa, você tem a opção lá embaixo de traduzir a página. Se você não quiser, não tem problema nenhum, isso não influencia em nada. É só pra gente ler mais facilmente aqui, tá? Mas eu já vou ler pra você, então você nem precisa traduzir se você não quiser. Vamos lá. Esse site, você vai ganhar dinheiro aqui, ó, respondendo pesquisas. São pesquisas que te pagam, que você vai influenciar realmente pra geração de novos produtos, serviços e tudo mais. Ou seja, existem realmente sites de pesquisas confirmados, sites de pesquisas validados, como esse daqui, que eles querem que você dê a sua pesquisa, que eles querem que você realmente dê ali as suas opiniões, pra que eles consigam mandar pras grandes empresas, né? Porque eles vendem essas pesquisas pras grandes empresas que estão a fim de ter, logicamente, um bom produto, um bom serviço. Então, assim, essa aqui é uma empresa de pesquisas que elas precisam do seu opinião e pra isso ela te remunera. Uma parte que ela recebe daquelas empresas grandes que precisam de grandes pesquisas, ela te remunera uma partezinha dessa. E é muito interessante pra se fazer uma renda extra, porque você não precisa de muito conhecimento, o que você precisa, de fato, é ter disponibilidade, tá? Então, vamos lá, você vai ganhar com pesquisas, você vai também aqui, ó, seja pago por experimentar novos produtos, serviços, baixar aplicativos, você também tem essa forma de ganhar dinheiro baixando aplicativos, experimentar aqueles aplicativos, então, só assim, essa empresa também ganha dinheiro, assim, com parcerias com alguns aplicativos, você baixa esses aplicativos e essa empresa aqui, iSense, te paga uma parte disso, eu já vou te mostrar como isso funciona, só tô te explicando pra que você não fique perdido aqui e tentar ser o mais didático possível, beleza? Referências, compartilha o iSense com seus amigos, ó, você vai ganhar até 30% do que seus indicados fazem, então, isso aqui é interessante porque você tem um plano meio de afiliação, se você indicar o iSense pra algum amigo seu e ele vai fazendo aqui dinheiro na plataforma, 30% do que seu amigo, aquela pessoa que você indicou faz, vai pra você, isso é muito interessante, tá? Você também tem aqui a parte de adicionar, acompanha status da conta, clica no botão e tal, tem a opção de ajuda, você tem o suporte do pessoal, tá? O próprio FAQ aqui com eles, isso é mó da hora e tem o fórum pra você compartilhar suas experiências, beleza? Eu não tô sendo pago por isso, só tô explicando como funciona, tá? Acabei de abrir essa conta aqui pra vocês verem e já tenho aqui 0,25 cents. Como que eu fiz isso, tá? A gente vai vir aqui nesse painel aqui em pesquisas, você pode fazer isso no seu celular também, e a gente vai vir aqui, ó, em pesquisa diária, a gente pode vir em pesquisas completas, a gente pode vir aqui, ó, por exemplo, eu vou vir aqui em pesquisas completas só pra vocês terem uma ideia aqui, tá? Eu vim aqui em pesquisas completas e olha que interessante, ó, ele me fala aqui, ó, vou traduzir aqui pra página pra ser bem mais claro com vocês, você foi convidado a participar das seguintes oportunidades de pesquisa. E aí tem pesquisas aqui que levam 2 minutos que eu recebo 0,10 cents. Tem pesquisas que levam 20 minutos que me geram aqui 0,24 cents. Aí você vai falar, mas Tiago, 20 minutos pra eu ganhar 0,24 cents é muito pouco, galera, é uma renda extra. Como, por exemplo, tem pesquisas aqui também, ó, de 10 minutos que te pagam 2,32 cents, tá? E se a gente for converter isso aqui, é um bom valor. A gente tá falando aqui de 10 reais, 15 reais, então assim, dependendo da cotação do dólar que você estiver vendo nesse vídeo, então assim, realmente, cara, é pouco pra você fazer. É pra você fazer uma renda extra? É. Não dá pra você viver desse mercado aqui, tá? Você vai fazer uma renda extra ali. Eu não sei, depende do seu custo de vida também. Mas é um site pra você fazer uma renda extra. Porque você tem aqui 2, né, 0,23, tal, tal, 5 minutos, 5 minutos, tem aqui de 20 minutos, né, que você pega aqui 2,13 dólares. Então assim, é pra você fazer uma renda extra de fato. E quanto mais você for fazendo, mais você vai liberando. Lógico, você não precisa ficar preso a uma pesquisa. Você pode fazer, vai, eu vou clicar nessa aqui de dois minutinhos pra você ver como funciona, tá? Compartilha sua opinião sobre coisas importantes, tá? E aí a gente vai aqui, ó, iniciar a pesquisa. E ele começa, ó, que dados coletamos e precisamos, tá? Ó, tal, ele fala aqui, ó, com quem podemos compartilhar seus dados, tal, 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 concordo. A gente pode vir aqui, ó. Leia atentamente todas as questões e leve em consideração todas as opções antes de enviar respostas, tá bom? Então ele sempre diz isso aqui pra mim, pra você realmente levar isso aqui a sério. Contando para trás de 5, qual é o número que segue o 4? Sei lá, vou colocar qualquer um aqui, tá, gente? Pelo amor de Deus, vou colocar qualquer um aqui só pra que você realmente entenda como que funciona isso aqui, tá? Então, logicamente, essas são as pesquisas, tá? Tem pesquisa aqui que, logicamente, vai demorar muito mais, se você quer uma pesquisa rapidinha, ó. Por favor, seleciona abaixo, discordo em termos, ou por favor, selecione abaixo, discordo em termos, tá? Aí, vou colocar, sei lá, qualquer um aqui, tá? Quantos filhos você tem? Nenhum? Tá, vamos lá. Por favor, especifica o nível de educação mais alto que você possui. Aqui, ó, ensino médio. É, ó. Escolha o que melhor descreve o seu status como trabalhador, vou colocar aqui, né? É autônomo, vou colocar aqui autônomo, é. Por favor, indique qual dessas opções melhor descreve a sua área de atuação principal. Aqui TV, educação, educação, bem interessante. Deixa aqui educação. Por favor, especifique sua etnia. Etnia é latina, né? Vamos lá. Indique a sua renda familiar mensal. Deixa aqui aí, vou deixar qualquer um aqui, vai colocar aqui os 10 mil, abaixo de 5 mil, tem muita gente que tá vendo esse vídeo aqui que é abaixo de 5 mil. Ah, mas Tiago, você não tem abaixo de 5 mil? Lógico, né, gente? Eu tenho um monte de negócio na internet, lógico que não é isso, mas a maioria de vocês é isso. Eu vou deixar aqui só pra vocês verem que todos podem fazer, tá? Então vamos lá. Qual é a sua função principal dentro da sua empresa? Sou proprietário da minha empresa? Então vamos lá. Vamos entender aqui como vai funcionar essa pesquisa e já vou te mostrar também como você pode fazer o saque, tá? Lembrando que esse vídeo é completo, cara. É um videozinho completinho pra você. E prontinho, tá vendo só? A pesquisa foi feita. Lembrando que essa pesquisa, ela foi patrocinada por essa empresa, essa Paul Fish aqui, tá? Essa empresa aqui pagou de fato dentro ali do programa ali da iSense. Então assim, foi essa empresa que pagou e logicamente a iSense te paga um pouquinho por fazer essa pesquisa também. Eu vou deixar aqui classificar, vou enviar e pronto, obrigado. Eu já posso fechar aqui, ó. Tá? Vamos lá. Agora eu voltei aqui pro painel da iSense. A própria iSense já me falou aqui, ó, né, como foi sua experiência com a pesquisa. Foi dois minutos de pesquisa, eu já ganhei 0,10 cento aqui, né? Vou dar um aperto aqui, prontinho. E a gente vai vir aqui abaixo pra vocês verem aqui, ó, o meu saldo, pra vocês entenderem como que tá o meu saldo. Vou clicar aqui no iSense e olha que interessante, atualizou aqui, ó, 0,35, tá? De realmente dólares aqui. Agora que tá, Thiago, como que eu faço pra sacar? Você já me mostrou como faz a pesquisa? Muito obrigado por isso, ok? Agora como que a gente faz pra sacar esse dinheiro? A gente vai vir aqui, ó, a gente tem aqui em cashout, que é o saque, né, pra gente fazer. Eu vou até traduzir aqui, tá? Pra gente ler em português. A gente tem a porção de saque aqui mesmo, tá? A gente clicou aqui no painel, no principal, e vem aqui em saque. Ou aqui em cima mesmo, ó. A gente clica aqui em cima em saque, ó. Vou clicar aqui pra vocês entenderem. Tá vendo só que aqui, ó, você tem 0,35, né, de cash, ali a gente tem de dinheiro, 0,35. E a gente tem algumas opções aqui que a gente pode realmente sacar. Como, por exemplo, a gente tem o Payoneer e a gente tem o Paypal, que são as duas melhores ali na minha visão pra que você saque esse dinheiro, tá? Então você vai precisar criar uma conta no Payoneer ou uma conta no Paypal. Geralmente as pessoas já têm uma conta no Paypal pra você criar uma conta no Paypal. Galera, é bem simples, tá? Vou até colocar aqui, ó. Você vai aqui no Paypal, tá? Você é só entrar no Paypal aqui. Vou entrar aqui pra você ver. Entrou no Paypal, tá? Vou deixar até o link pra vocês aqui na descrição desse site aqui pra você não se perder. Entrou no Paypal, só vem aqui, ó, cria uma conta grátis, tá? Veio aqui, ó, você vai criar uma conta grátis. Vou clicar aqui novamente, ó. Ele vai te perguntar se vai criar uma conta pra você ou pro seu negócio. Ou seja, é uma conta CPF ou CNPJ. Como geralmente as pessoas que estão assistindo esse vídeo aqui é CPF, você vai deixar aqui, ó, pra mim, é uma conta CPF e você vai avançar, tá? Depois você vai colocar o seu número de celular, as outras informações que ele vai te passar que não são tantas, tá? São só e-mail, etc e tal. Dentro da iSense, tá bom? Então, cria uma conta, você pode criar no Paypal ou na Payonee também que é muito interessante. E lembrando, ó, tá vendo aqui, starting from 25, 25 ou starting from 10, 10 dólares. Vou atualizar aqui pra vocês, ó. Ele tá me dizendo aqui que a partir de 10 dólares aqui que eu posso realmente fazer o saque. E no Payonee, a partir de 25, tá? Então você vai realmente ter que fazer algumas pesquisas. Quando bater os 10 dólares ali, você já pode mandar pro Paypal. Bateu 25, você pode mandar pro Payonee. Só você escolher qual dessas aqui você quer utilizar, beleza? Eu vou vir aqui em pesquisas pra vocês entenderem, ó. A gente vem aqui em pesquisas. Se você realmente fizer todas as pesquisas direitinho, vai liberando mais pesquisas, cara, você consegue sim tirar os seus 10 dólares ali sim em um dia. Então isso é bem possível, tá? Olha só que interessante. Você pode tirar sim, tá bom? Então cada vez que você vai fazendo pesquisas, mais ele vai liberando, tá bom? Então a gente pode ver aqui algumas empresas que patrocinam essas pesquisas. É interessante a gente saber disso, tá? Esse aqui é um site bem sério. Desculpa por ficar tanto tempo aqui, mas eu realmente quis passar pra você tudo certinho, beleza? E agora a gente vai pro segundo site. Pessoal, esse segundo site aqui que eu vou mostrar pra você, realmente esse daqui dá pra você agora realmente fazer uma renda extra bem maior do que esse que eu te mostrei agora, tá? Bem maior. Se liga só, não perde. Se liga nesse segundo site que você pode começar ainda hoje. Vamos lá. Bom, e o segundo site é o 20 conto. No 20 conto, o que você vai ganhar dinheiro aqui? Fazendo o quê, né? Você ganha dinheiro realmente ganhando 20 reais por coisas que você for fazer pra outras pessoas. Galera, eu uso muito 20 conto, tá? Eu pego aqui algumas coisas do 20 conto, como por exemplo, ó, tem pessoas aqui, ó, eu vou desenhar você em um estilo anime ou semi-realista. 20 reais. Então você sabe fazer alguma coisa que outras pessoas não sabem? Você pode vender aquilo por 20 reais e muita gente compra mesmo. Muita gente utiliza esse site pra comprar e você pode postar lá. É de graça. Como por exemplo, ó, eu vou te enviar até 2 mil seguidores. 20 conto. A gente pode ver aqui, ó, olha que interessante. Eu vou fazer seus exercícios de programação, eu vou fazer, ó, vou diagramar seu e-book, eu vou divulgar um serviço no meu Instagram, seu serviço no meu Instagram, ó lá, 20 reais. Ó lá, eu vou traduzir qualquer arquivo seu, 20 reais. Olha que interessante, ó, olha que interessante, ó. Eu vou inserir 250 likes no seu vídeo do YouTube, 20 reais, tá? Isso aqui tudo são pessoas que sabem fazer alguma coisa e elas geralmente ali estão ali pra receber dinheiro por aquilo. Cara, isso é muito da hora. Ó, isso aqui, ó, eu vou montar sua dieta de treino, 20 reais. E o legal que você pode fazer aqui, por exemplo, você sabe fazer uma arte no Canva? No Canva mesmo, tá? Eu vou abrir até o Canva aqui pra você ver. Cara, se você souber fazer uma artezinha no Canva aqui, vou vir aqui no Canva, você pode ter isso aqui no seu celular, é gratuito. E a gente vem aqui, ó, em criar um design, é só você criar uma arte, uma conta no Canva, é de graça. Esse site aqui é pra você realmente criar postagem, criar artes. E você vem aqui em post pro Instagram, olha que interessante, ó. Você já tem posts aqui prontos, ó, que você só precisa editar, como por exemplo, ó, imagina só, tem uma pizzaria aqui, ó. Vou utilizar esse post gratuito, ó. Cliquei aqui e eu posso trocar tudo o que eu quiser, ó. Posso trocar de tudo o que eu quiser. E você poderia estar ganhando dinheiro só fazendo esses posts, colocando aqui no 20 conto, ó. Vou criar artes pras suas redes sociais, 20 conto. Então tem bastante disso, a gente pode até pesquisar pra você, ó. Olha só, artes, vamos colocar aqui artes, ó. Vou pesquisar aqui no 20 conto art só pra vocês entenderem, ó. Vou fazer a sua arte para flyers, folder, cardápios, 20 conto. Olha que interessante. Vou criar artes para a sua empresa, pra sua marca, 50 conto. Eu vou criar banner pra você, 20 conto, hein? A gente pode ver que as pessoas estão fazendo isso ganhando dinheiro, tá? Estão ganhando dinheiro, porque olha só isso aqui, ó. A pessoa que vai fazer art, fly, folder, que isso aqui tudo você pode fazer no Canva de graça, 20 conto. Mais de 74 pessoas já pegaram ali o contato dessa pessoa, já fecharam com ela. 74 pessoas fecharam com ela, tá? Só que avaliaram. 74 são só as que avaliaram, fora as outras. Eu diria que essa pessoa aqui já fechou com 100. E aí você coloca 100 vezes 20. Quanto que isso aí dá? 2 mil. Essa galera aqui já tá fazendo 2 mil reais. Essa pessoa já fez uns 2 mil reais aqui, em média, só com 20 conto. Só pra vocês entenderem, tá? Mas Thiago, por que aqui tá escrito 74 e você falou que ela fechou com 100? 74, galera, é só os que avaliaram o serviço dela. Foram aquelas pessoas que compram e não avaliam. Por exemplo, você compra no iFood, você avalia todos os dias aquele pedido? Você pega o Uber? Você avalia todo dia o Uber que você pega? Não, né? Tem muita gente que avalia, tem muita gente que não avalia. Por isso que eu tô chutando baixo aqui que foi 100. Pode ter sido muito mais. Olha esse daqui, por exemplo. Ó, a gente pode ver aqui que tem muita gente que já fez muita grana com isso, tá? Serviços Criativos, né? Tudo que você puder fazer aqui, você pode vender isso daqui, tá? Tudo que você quiser mesmo. Web Design de Tecnologia, Música, estilo de vida. Você sabe alguma coisa que algumas pessoas não sabem? Você pode fazer isso aqui, ó. Tá? Estilo de vida, né? Ó, eu vou, tá? Eu lê tarô. Olha que doideira. Eu vou te aconselhar, ó. Te aconselhar, aconselhamento, né? A pessoa ali trabalhando mais com a parte psicológica. Aquela mão, o braço direito da pessoa, 20 conto. Fala, eu vou jogar a League of Legends com você. Olha isso aí, a pessoa pagou por isso, cara. Olha que doideira, velho, né? Olha que loucura. Então, assim, isso aqui é interessante você saber que você pode publicar algo que você sabe fazer. Pra isso, você vai vir nesse site, tá? Eu vou deixar aqui na descrição pra você, que é o site onde você vai se inscrever, tá? Você vai apertar aqui, ó, nesse botãozinho aqui, né? De entrar. Você vai clicar nesse botão de entrar e aí ele vai te pedir uma conta. Como você não tem conta, é só você vir aqui em cadastrar. Clicou em cadastrar, ele vai te pedir o nome, e-mail, senha, concorda com os termos, acabou. É isso. É bem simples de se cadastrar, tá? E você depois vai poder publicar o seu serviço da forma mais simples possível. Então tá, eu cliquei aqui agora em publicar os serviços, depois que eu criei minha conta, tudo direitinho que eu te mostrei agora, e você pode colocar aqui, ó, categoria. Que tipo de serviço você quer fazer pra essas pessoas, né? Ah, eu quero ser um ilustrador digital. É algo, tipo, é algo digital. Lembra que eu te mostrei o Canva? Vou fazer isso, né? E aí você pode separar algumas imagens, uma imagem sua, que você vai colocar lá, por exemplo, você pode colocar uma imagem sua. Eu vou colocar, vou tentar colocar uma imagem aqui só pra vocês entenderem. Então a imagem que eu fiz aqui, um logo, só pra vocês entenderem. Eu fiz esse logo aqui lá no Canva, só de exemplo, tá? Que seria negócios aqui, tá? Então vamos lá. Selecionei isso aqui, e aqui, ó, eu vou criar todas as artes das suas redes sociais, ó. Eu vou criar todas as artes das suas redes sociais. E aqui você pode escolher o valor. Quanto você quer cobrar? 20, 40, 60, 80, 100? Eu vou colocar 20, que é o que mais sai. As pessoas colocam 20, geralmente ganham muito dinheiro com isso. Galera, é um dinheiro bem bacana, tá? Uma renda extra bem interessante. E você pode colocar as tags aqui, ó. artes, digital, né? Canva. E aí você pode ir colocando as tags pra pessoa te achar. Na descrição, você pode colocar também um pouco mais disso, ó. Eu vou usar o Canva para te ajudar nas suas artes das redes sociais. Só um exemplo, tá? Você pode colocar uma descrição mais a fundo. Prazo de entrega. Eu vou entregar até 24 horas. Isso é interessante você colocar aqui. Putz, se a pessoa pediu num dia, você vai entregar no outro dia, tá? O serviço inclui, né? Ah, o serviço inclui suporte. Então eu vou te dar um suporte naquilo. Quantidade de revisões, né? Ah, eu reviso duas vezes. Você vai colocar quantas revisões você faz. E o tipo de entrega. É, vou colocar aqui, ó. Limitado, regular, extensa. Vou deixar aqui extensa. E enviar o anúncio, tá? Você vai clicar aqui. Então é bem interessante. Você deixa tudo certinho. E pronto, ó. Anúncio enviado. Obrigado. O seu anúncio. Eu vou criar todas as artes para as suas redes sociais. Foi enviado e será analisado o mais rápido possível. Prontinho. Eles vão analisar. É bem rápido. E depois você já vai lá pra primeira aba porque você acabou de postar. E assim, bastante pessoas que vêm aqui no 20 Conto quer ir lá e pegar o seu serviço. Elas vão te pagar e você vai receber por isso daqui, tá? É muito interessante. Elas colocam os 20 reais aqui e você tem também a chance de você passar esse dinheiro pra sua conta. Lembrando que o 20 Conto ele é uma empresa brasileira. Ou seja, você vai ter a opção aqui de mandar direto pra sua conta. Não precisa ser de Paypal. Pode ser de Paypal se você quiser. Mas direto pra sua conta também. Independente de qual seja. Isso é muito interessante que você saiba. Bom, agora a sua pergunta deve ser, Thiago, como eu levo esse dinheiro agora pra minha conta? Você vai clicar aqui, ó. Tá embaçado, galera. Porque o editor embaçou aqui porque é o e-mail. Você vai clicar aqui onde tiver o seu e-mail vai estar o seu nome aqui, tá? E vai aparecer o saldo pra você. Essa conta é nova acabei de criar e o saldo aqui tá zero. Mas assim que realmente tiver um saldo ali o que você vai fazer? Você vai aparecer um botão pra você e você vai passar esse dinheiro pra sua conta. Lembrando também que ele tem os dados aqui, ó. Dados de nota fiscal. É muito interessante que você coloque. Ah, Thiago, eu tenho que fazer nota fiscal? Não. É pra que eles coloquem a nota fiscal pra você. Lembra, ouvinte conta é uma empresa séria. Então o que eles querem fazer? Eles querem mandar a nota fiscal pra você porque eles querem mostrar ó, tô mandando aquele dinheiro pro Thiago. Então você coloca só o seu nome, endereço, telefone e o seu CPF pra eles conseguirem gerar a nota fiscal quando você for fazer o saque da sua conta, beleza? Agora a gente vai pro terceiro site. A gente caminha agora pros sites que você vai conseguir viver desse mercado, tá? São sites esses que realmente esses daqui se você levar a sério você pode até viver desse mercado mesmo, tá? Lógico, não é tão fácil assim mas dá pra você fazer e dá pra até você fazer uma renda extra quanto antes até hoje se você quiser. Que é o programa de afiliado Shopee. Sim, a Shopee onde as pessoas compram muitos produtos aparece ali, né? Aparece logicamente todas as vezes aquele comercial do Jack Chan comercial da Xuxa Sim, aquela Shopee, tá? Que as pessoas compram muito. Você pode ganhar dinheiro indicando produtos por ela e ganhar até 14% de comissão. Olha isso. E é de graça. Você não paga pra ser afiliado Shopee. Eu vou deixar o link pra você aqui na descrição eu não tô sendo pago por isso, tá? Lembrando que é só uma indicação mesmo que eu te faço porque eu faço assim eu faço aqui tenho páginas onde eu mostro pra vocês aqui já tem até playlist aqui no caso de afiliado Shopee começando do zero e depois eu vou te mostrar mas vamos lá. Você vai vir nesse site que eu vou deixar pra você e vai vir aqui em inscreva-se, tá? Vai clicar nesse botão grande de inscreva-se, tá? E ele vai te mandar pra uma página aqui de affiliates, né? Página afiliado Shopee. Você vai clicar aqui em entre agora como a gente não tem uma conta ainda se você já tiver uma conta na Shopee coloca aqui. Suponha que você não tem o que a gente vai fazer? Você vai vir aqui em cadastrar clicar aqui em cadastrar, tá? Vai colocar o seu número de telefone vai colocar alguns dados que pede e pronto você vai estar cadastrado. Ele vai demorar aí uns 3 a 10 dias pra te liberar depois disso você já vai estar cadastrado ele já vai te dar os links dos produtos pra você começar a vender. Pra você realmente ter um pouco mais a fundo sobre afiliado Shopee como é um pouco mais realmente é um pouco mais a fundo desse mercado você vai ter que realmente ver um pouco mais de coisas eu vou deixar um vídeo aqui pra você meu é gratuito uma aula gratuito, tá? Nem é nem vídeo é aula mesmo pra que você se torne afiliado Shopee de graça você entenda como isso funciona e como começar a vender realmente de vender esse mercado vou deixar pra você aqui na descrição só não vai agora porque tem o próximo aqui o próximo site então já fica a dica que o afiliado Shopee é um ótimo site pra você realmente fazer muito dinheiro mesmo, tá? é dinheiro mesmo, beleza? vou deixar aqui pra você é muito bom muito bacana e vamos pro próximo aqui antes que você vá pro vídeo espera vamos pro próximo aqui o próximo site é o afiliado Shen já fui falar da Shen? as mulherada aí com certeza, né? o Shen é realmente aquele aplicativo é aquele site onde você compra roupas, né? você compra roupas no exterior você compra roupas na China por exemplo que tem logicamente vários fabricantes vários fornecedores e assim vem crescendo demais a Shen e eles abriram aqui o seu próprio programa de afiliados onde você pode ganhar se a gente vem aqui os seus benefícios você pode ganhar de 10 a 20% é uma comissão muito bacana então assim vender uma roupa de 100 reais até 20% até 20 reais pode ser no seu bolso, tá? vender uma roupa de 200 putz, 40 reais no seu bolso então assim é muito interessante é muito bacana você ser afiliado porque antigamente a gente ficava naquela, né? ai, amigo olha só compra aqui essa roupa aqui muito interessante olha que bacana combina com você ficava indicando sem ganhar nada hoje você pode indicar ganhando dinheiro e não é pouco existem estratégias que você pode de fato fazer aqui na qual você pode realmente ganhar muito dinheiro e pra isso eu vou deixar o site aqui pra você também é só você vir aqui em cadastres, tá? vai clicar em cadastres vou fechar esse papo aqui e você vai aqui, ó colocar o seu primeiro nome seu último nome né? o seu país aí tudo certinho o país Brasil, logicamente seu e-mail se você não for do Brasil desculpa tem muita gente de Portugal Moçambique que nos acompanha você pode utilizar também você vai colocar o seu e-mail sua senha confirma a senha depois você vai aqui, ó habilitar isso daqui e dá um next bem simples e cria sua conta, tá? também vou deixar um vídeo explicativo pra você aqui porque o afiliado Shopee e o afiliado Shen é um pouco mais complexo lembrando eles são, de fato sites que você vai ganhar mais dinheiro mais dinheiro mesmo você pode começar hoje porém são sites que você precisa de uma aula completa eu vou deixar aqui na descrição pra você tudo certinho mastigado pra você, beleza? então não se perde são sites que você realmente pode ganhar dinheiro tá confirmado tá testado e aprovado não são sites fakes e tem mais eu tenho um bônus pra você que chegou até aqui você que chegou até aqui você realmente quer uma renda extra tá buscando isso realmente é uma pessoa que tá disposta porque você chegou até aqui viu tudo isso de vídeo eu tenho um bônus pra você agora vamos lá são quatro bônus uhuuu o primeiro bônus é o seguinte você vai no meu Instagram aqui nesse Instagram você vai lá me seguir e vai lá e me manda lembra do primeiro site que eu te mandei o iSense? você vai me mandar o link de afilhado do iSense ou me chama lá me chama que eu te ajudo a pegar esse link e eu vou colocar o seu link pras pessoas baixarem e pegarem o iSense por aqui ó pela descrição então até entre pelo iSense com o link da descrição que eu vou utilizar o link dos inscritos o que você vai fazer? você vai me chamar no meu Instagram vai lá no meu Instagram que eu vou colocar o seu link aqui manda o seu link pra mim ou então fala Thiago, como que pega o link que eu vou te ajudar mas você precisa estar me seguindo lá só ir nesse Instagram aqui segundo bônus eu vou deixar três aulas gratuitas pra você um mini curso pra você aprender de fato a ganhar dinheiro na internet com consistência viver desse mercado você vai vir pro WhatsApp eu vou te mandar isso vou deixar aqui na descrição também terceiro bônus eu vou fazer um evento gratuito o evento Viver de Home Office é um evento que você vai passar quatro dias comigo do dia 10 ao dia 13 de outubro é de graça você vai aprender também como você pode viver da internet com as profissões do digital vou deixar aqui também e o último bônus logicamente é uma aula completa sobre a filha do Shopee pra você se aprofundar então assim você tem quatro bônus pra você são riquíssimas informações então pega e não perde por nada a única coisa que eu te peço é que você deixe o seu like e se inscreva nesse canal e habilite o sininho teu like vai levar esse vídeo pra mais pessoas como eu já venho falando se inscrevendo você vai ficar por dentro desse canal eu quero sempre te ajudar quem acompanha esse canal realmente tá realmente evoluindo muito e habilite o sininho comenta aqui embaixo engaja o que você achou desse vídeo qual site você mais gostou qual site você vai começar a fazer e eu desafio você desafio você a continuar fazendo esse site aqui realmente fazendo com o que eu te falei nesse vídeo e você realmente conseguir de fato ganhar dinheiro é pra você continuar é pra você ver fazer pra ver se vai dar certo é pra fazer até dar certo beleza? saber e não fazer é o mesmo que não saber então pratique faça até que você consiga é isso galera muito obrigado por tudo fico por aqui e até o próximo vídeo não esquece lá no meu Instagram tchau tchau